Hoje eu vou mostrar coisas que você, pró ou iniciante, deveria saber aqui dentro do Blocks Fruits. Desde como pegar frutas, upar mais rápido e até mesmo mostrar um item secreto que te deixa praticamente invencível dentro do jogo. Nossa, como é bom voltar aqui pro primeiro mundo. Esse local me traz boas lembranças, mas a gente não tá aqui pra isso. Existem muitas pessoas que começam a jogar Blocks Fruits e pessoas até mesmo pró-players que já estão há muito tempo no jogo que provavelmente não vão saber das coisas que eu vou estar falando pra vocês hoje. E bom, se você tá começando no jogo agora, uma das maiores preocupações que você deve ter na sua cabeça é que você quer pegar uma fruta. Então hoje eu vou te ensinar agora, nesse exato momento, como você vai conseguir a sua primeira fruta e também as melhores maneiras de você obtê-la. Primeiramente, a maneira mais rápida e mais perto que você vai chegar de pegar uma fruta é basicamente vindo nesse vendedor aqui, que ele é um vendedor de frutas, né? O próprio nome dele diz, Blocks Fruits Dealer. Ele basicamente vai vender algumas frutas pelo valor, pelo dinheiro que você consegue dentro do jogo. Onde você pode, por exemplo, comprar aquilo, spin, corte. Na verdade, você pode comprar qualquer fruta. A única regra é que ela tem que estar disponível no estoque do vendedor, ou seja, tá disponível aqui no momento que você olhar. A cada quatro horas, esse estoque vai se renovar e novas frutas vão aparecer. Então, por exemplo, nesse exato momento, tá a light e a borracha. E se você voltar aqui depois desse tempo, provavelmente essas frutas não vão mais estar aqui. Mas sempre aquilo, sempre a spin, elas vão estar aqui. Ah, elas não são boas, mas já é uma fruta, tipo, pra você tá começando, entendeu? Então, às vezes, você quer começar com uma fruta? Tem aqui. Eu particularmente não recomendo. Mas ela tá aqui pra você comprar. Eu sei que também tem como seu amigo pró, aquela pessoa que você conhece há um bom tempo, você chega e fala Ô, parceiro, lança uma fruta pra mim, porque, né, a gente é amigo a longa data e tal. Mas, às vezes, tem gente que não tem nenhum amigo que já é pro player, ou tá começando junto com seu amigo ali. Então, às vezes, podem até existir em servidores públicos que tem algumas pessoas que giram frutas e, pelo fato delas não fazerem nada com essas frutas, eles acabam dropando. Então, aí vai um pouco da sua sorte. Mas, se você quiser testar a sua sorte e realmente conseguir uma fruta que pode ser sua primeira fruta boa, você vai precisar pegar, no mínimo, o level 50 e ter aí seus 30 mil de Beli. Aonde você vai vir falar ali com aquele Bloxfruits Gacha, né, que é o Ziolis, um dos administradores. Falando com ele, você vai ter a probabilidade de conseguir qualquer fruta do jogo. Então, você vai gastar uma grana aí e a minha sorte, ó, por exemplo, eu peguei uma Revive. Literalmente, pode vir da pior fruta até a melhor. Tudo vai depender da sua sorte. Mas, aqui no primeiro mundo, tudo se depende da, tipo, de uma fruta logia. Olha só, eu acabei de pegar a fruta, eu não faria nada com ela. Então, talvez eu droparia, tipo, pra algum iniciante, caso eu tivesse num servidor público. E, se você acabou de entrar no jogo, é provavelmente que você vai querer sair do primeiro mundo o mais rápido possível. Conseguir as melhores coisas e se tornar um rei aqui dentro do Bloxfruits. Então, pra isso, você vai estar querendo o pau o mais rápido possível. Até porque, aqui no primeiro mundo, não tem nada pra se fazer. Na verdade, tem algumas coisas, sim, são coisas até importantes. Mas, você quer sair daqui pra ir pro segundo, terceiro mundo, onde você quer fazer raid, onde você quer despertar frutas. Onde lá tem uma possibilidade muito maior de você fazer coisas aqui dentro do jogo. Então, você vai estar querendo o pau o mais rápido possível. Então, eu estou aqui hoje pra lhe salvar. A primeira coisa que você precisa saber é que dentro do Bloxfruits existem códigos. Esses códigos, geralmente, te dão dobro de XP. Por que, geralmente? Porque no meio desses códigos, existem códigos que eles resetam os seus status. Ou seja, você que é iniciante e errou a sua, né, o jeito que você colocou. E fez que nem eu quando comecei, tipo, colocou igual em espada, igual em arma. Que você não vai utilizar por enquanto. Você simplesmente pode pegar esses códigos e acabar resetando os seus status. E você deve estar se perguntando como você consegue encontrar esses códigos. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro todos os códigos. Sempre quando atualiza, eu trago pra vocês. E também você pode pesquisar aí mesmo, no seu navegador. Onde, com certeza, você vai estar encontrando a lista de todos os códigos disponíveis no momento. Basta você vir aqui, clicar nesse símbolo do Twitter. E colar o código aqui, ó, tipo, sei lá, o código que você vai pegar lá. E vai tentar se aparecer, ele vai aparecer válido. E já vai começar a contar aqui o tempo. Todos os códigos de dobro de XP, eles têm um tempo limite. Mas vamos supor que você tenha uma graninha aí. Já tem um robux investido. Você pode vir aqui na loja. E aqui tem todos esses dobro de XP aqui pra você comprar. Onde você pode comprar por 15 minutos, 1 hora, 6 horas, 12 horas. E até mesmo 24 horas. Onde você pode comprar aí XP e o pá, até o infinito. Só que não basta também você simplesmente ter dobro de XP e não entender das mecânicas e como é a maneira mais fácil pra você upar. A melhor fruta de todas que você pode ter pra você upar, que vai sempre deixar você o mais OP possível. E não se discute, essa é a melhor fruta pra você upar. É a Buda. Se você conseguir despertar ela ainda, melhor ainda. Mas aqui no primeiro mundo você não vai conseguir. A Buda, ela é muito boa porque você não precisa gastar pontos em frutas pra você ficar forte. Você só precisa upar soco e defesa. Ou seja, se no primeiro mundo você estiver level 200, você vai conseguir colocar 300 de pronto em soco, 300 de defesa. Você não precisa upar fruta porque senão vai dar dano de fruta. A Buda por si só é uma fruta que ela aguenta muito dano. E ela também ataca os inimigos numa distância razoável. Ou seja, te deixa praticamente vulnerável, mano. É um negócio muito louco. Então vale muito a pena se você conseguir a Buda, você também pode comprá-la com Robux. E daí você pode pegar ela quantas vezes você quiser. Mas se você não tiver essa sorte, você vai dar preferências por fruta Logia. Na verdade existem duas Logias que elas são muito boas e as melhores aqui disparadas no primeiro mundo. Que é a Light e a Ice. E por que eu estou falando que elas são muito boas? Eu tenho ela com Robux aqui e eu posso mostrar pra vocês. Onde basicamente ela tem essa espada. Essa espada, o qual ela te ajuda muito. Porque o dano dessa espada, ela conta como dano de fruta. Pelo fato de você estar usando a fruta, ela conta como dano de fruta. Ou seja, se eu tiver status em fruta, eu vou acabar dando dano como se fosse a minha fruta. Pra vocês terem uma noção, eu dei mil de dano ali com ela. Agora se eu pegar uma espada, que eu não tenho quantas espadas, eu dei 193. Ou seja, você vai conseguir ter uma fruta Logia. Que é muito bom pelo fato dela te deixar intangível. Onde os inimigos não vão conseguir te atingir. A não ser que eles tenham a haki do armamento. Então basicamente você vai conseguir se tornar assim, inatingível por eles. Que isso já é muito bom. E a Ice também, ela tem a espada. Então as duas melhores Logias que você vai conseguir são essas. Agora, se você não conseguir, qualquer Logia já é o suficiente e vai te ajudar muito. Bom, e após saber tudo isso, a melhor coisa que você pode fazer é entender como upar melhor aqui dentro do Roblox. Aí já vai mais de mecanicamente. Aonde a melhor coisa que você faz é tentar juntar ao máximo todos os personagens aqui. Todos os NPCs. Eu tô tomando dano porque eu não tô com uma fruta Logia. Mas você vai juntar todos. Quando você tiver com uma fruta que não seja Logia, você não vai tomar dano deles. Então você vai conseguir deixar eles todos juntinhos aqui. E você simplesmente bate neles todos de uma vez. Eu no caso, como não tenho fruta Logia, eu posso tipo simplesmente usar uma habilidade aqui ó. Que bata em todo mundo. E pronto. Acabo dando dano em todos e derrotando todos por iguais. Mas não vai fazer igual eu. E não esquecer de pegar a missão antes. Até porque você vai ganhar muito mais XP. E o dobro de XP também vai contar na missão. Por exemplo, eu consigo pegar a missão aqui daqueles carinhas ali que são os piratas cozinheiros. E toda vez que eu derrotar 8 piratas, eu vou ganhar 7 milhões de XP. Isso daqui dá mais ou menos 1 a 2 levels. Se você tiver com o dobro de XP, você pode ganhar de 3 a 4. Depende de qual level você vai estar. E dessa maneira, com certeza, você vai upar muito mais rápido. Essa daqui pega até pro player de surpresa. Eu perguntei até pra alguns amigos meus se eles sabiam dessa informação. E muitos me disseram que não. Aqui, na Vila dos Piratas, no Primeiro Mundo, este vendedor, ele vende uma espada. Na verdade, isso é o mais pra uma marreta. Que no caso, é a massa de ferro. Onde você pode estar comprando aqui por 25 mil, né? Beliz. Como eu já tenho, eu não vou conseguir comprar. Mas, qualquer level, você pode comprar as espadas. Basta você ter o dinheiro. Essa espada, ela tem uma mecânica. E ela é interessante por alguns motivos. Primeiramente, né? Não vai dar pra eu testar muito bem aqui, ó. Ah, não. Até eu consigo. Beleza. Então, tranquilo. O que é de tão interessante nessa massa aqui que vocês já vão descobrir? Eu vou juntar todos os NPCs aqui, né? Como se eu estivesse farmando. Obviamente, né? Eu não tô com dano em espada. Eu poderia estar. Não tô. Então, não vou dar tanto dano assim. Mas o que é legal? Olha só a distância que eu tô batendo neles, ó. Ó. Olha a distância. Tipo, ó. Eles não chegam perto de mim, ó. Tá vendo? E toda... Ó, você pode ver que eu não tô com uma logia. E até agora, eles não me tocaram, ó. E toda vez que eu saio batendo, Eu, basicamente, dou esse ritão, né? Que bate no chão e faz com que eles vão para trás. Isso que, obviamente, eu posso ficar esquivando aqui em volta deles Que ainda aumenta mais a chance de eu esquivar. E assim, eu consigo bater neles sem apanhar. Tipo assim, essa espada, ela tem um alcance muito grande E faz com que você não tome o dano. Isso é... Tipo assim, se eu tiver mais dano em espada Eu vou conseguir bater mais longe ainda. Além de tudo, ela tem as habilidades, né? Vocês podem ver que ajuda um pouquinho. A massa destrutiva aqui, que é esse que joga pra longe. E cara, de verdade, isso aqui ajuda muito. Eu testei numa conta de level baixo E eu me surpreendi. Até porque... É... Você pode ver que se eu pegar o estilo de luta, ó E ficar batendo... É que eu não vou conseguir. Mas, basicamente, o estilo de luta, ó Eu tenho que chegar bem pertinho pra ele funcionar. Praticamente, encostar no NPC. Agora, com a espada, ó Olha a distância, ó. Ó... É que eu dei a habilidade, ó. Pera. Ó. Ó. Bati dali, ó. Tá vendo? Já alcança de muito longe. Mesmo com essa habilidade, ó Mesmo com o hit Ela alcança de muito longe Então, isso acaba te ajudando bastante. Confesso que antes tava até um pouco mais quebrado Mas eu acho que os desenvolvedores do Blocks Fruits Acabaram arrumando. E deixaram o dano um pouco menor, né? Até porque tava, tipo... Muito apelão. Mas e aí? Conta pra mim Você sabia de todos esses truques que eu te contei? Ó, não vale mentir.